Por que que Inhambane não fica com Aranamo? Vocês próprios também sabem. Por que que Inhambane não fica com Aranamo? Por que que Manica e Ximóio não ficam com Aranamo? Por que que Tete não fica com Aranamo? Pemba não fica com Aranamo? A resposta é a servosidade. Os macuas são falsos. A resposta é esta. Os macuas são falsos. Os macuas não têm direção. Não tenho como. Não posso esconder isso. Não posso esconder isso.